Fala galerinha, hoje estamos com mais um episódio da nossa série, Leitinho Craft Temporada 2 E nós tamo com o nosso mano Pato É hoje nós vai fazer um gerador de preda Deixa eu me alimentar primeiro, trabalhar de barriga seca faz mal Esqueci que tô sem picareta, então já vou pegar madeiras pra fazer uma Sei loco, olha a Lula morrendo Eu já vou fazer um baú pra sementes de árvores Vamos tirar essas folhas daqui Epa, nosso amiguinho de novo Morri E esse arrombado me deu fome de novo também Vou fazer uma estratégia melhor aqui, pra eu não ter que vim colocar lava toda hora e os itens não serem queimados Preciso de uma placa Pronto Vou pegar um pouco de comida Vou guardar meus itens pra sair esse efeito Olha, subimos de nível, fiz a nova proteção à toa Olha esse menino fazendo merda Sabe nem quebrar o bloco esse animal Acho que vou fazer o gerador de preda aqui Vamos pegar os blocos Salva sua mãe aipato, pra dar leitinho craft pra nós Olha essa armadura de couro moscando Eu poderia tá roubando, eu poderia tá matando Mas eu tô mesmo Responde minha pergunta seu fudido Droga, esqueci do baú O foda dessa farm que era melhor fazer em um chão Mas como aqui só tem uma camada de chão vale mais a pena fazer assim na terra Merda, não vai dar de fazer aqui Vou ter que quebrar e fazer tudo de novo Não De novo FRACULO FRACULO O 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 Perfeito! Ei Pato! Olha o umm ... Vem cá, olha o negócio ali. Agora temos um gerador de Preda. Vem aqui seu porra. Olha que incrível! Olha o nosso pequeno gênio! Não temos obsidia. Mas o nosso sábio improvisa pra nós. Vou quebrar esse bagulho aqui. Vamos colocar esses animais na cerca. Bosta. Matou o Kong Fu Panda. Vou fazer um negócio que eu quero ver quem que vai explodir essa merda agora. Olha ai. Morreu bosta. 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 Mas então galera.